Seven Wonders Polonizadores de Kater Fórmula D Power Grid Elders Horses FIVA Journeys in the Dark Domínio de Carcaçones I don't know A Game of Thrones Kylos Arkham The Poet Grand Circus X-Wing Fallen Hood Lords de Waterdeep Romantic King Terra Zombicide Cook-Off X-Wongamers, 22 episódios, 2 previews Fora os vídeos extras, promoções, whatever Foi tudo muito legal, muito bacana, mas chegou ao fim Infelizmente a primeira temporada, você já deve ter visto no videozinho Chegou ao fim Mas nós viemos aqui e falar de coisa boa Coisa boa Não é de Top Time A gente... Só que não vai parar por aí não A gente não quer parar não A gente não vai parar A gente vai até a 15ª, 9ª temporada Quem sabe nessa nova temporada vem muitas coisas Ah, mas será? Mas será? Acho que sim Eu acho que vai ser coisa boa A gente vai fazer a segunda temporada se tudo der certo Sim E pra tudo dar certo a gente vai precisar da sua ajuda Porque veja só Você deve imaginar que fazer todas essas coisas Fazer um episódio especial, um videozinho de perequeté É tudo muito legal, tudo bacana, mas consome um baita de um tempo E gasta muita nossa energia Fora que também custa dinheiro, né? Então pessoal, a gente resolveu fazer um financiamento coletivo Eu sei que tá na moda, eu sei que tá... Mas não é o que tá na moda A gente tá pedindo porque... A gente precisa A gente precisa mesmo Pra quem não sabe o que é financiamento coletivo Clica aí Pra quem já sabe, a gente vai fazer um catarse Tá? Vai pedir aí apoio pra galera A gente vai precisar muito do seu apoio Logo mais já tá saindo Porque já tá finalizando, saindo do forno Fique de olho Aqueça sua rede social É, daqui uns dias tá aí ó Já vai... Vai bobando aí Fotinha Vai... O que você acha desse cara? Fora isso eu quero pedir uma outra coisa pra vocês Todos os nossos vídeos Em especial o anúncio do fim da temporada A gente recebeu muitos comentários legais Muitos depoimentos bacanas Valeu galera Muito obrigado galera É muito bom receber esse feedback A gente lê todos realmente A equipe inteira lê todos Até o Paiola lê todos Então não se preocupem Até o Paiola Só que é o seguinte Por que que você... Algum de vocês aí que tem câmera Todo mundo tem câmera O celular, qualquer coisa Webcam, qualquer coisa cara Sapato velho, qualquer coisa grava Por que que você não filma um depoimento desse? Cara, um vídeo de depoimento pra gente Vai ser muito... 10 segundinhos, qualquer coisa cara Faz um videozinho pra gente Dizendo aí o que você acha do nosso canal Dando seu depoimento aí Pra outras pessoas que não conhecem o canal Isso vai ser muito legal Vai ajudar a gente pra caramba Vai ser muito importante pra gente conseguir O apoio que a gente precisa Se você também não acha que é o melhor canal do mundo Manda pra gente A gente não publica Não tem problema não Tem problema não Tá? Aqui é totalmente parcial As ele ainda são completamente Brincadeira Então assim, é um jeito legal É importante pra gente conseguir esse financiamento Que na verdade vai conseguir ajudar você também né Se você quer ver mais jogos Você quer ver mais review Você quer ver mais palhaçadas Se você dá 6 dados pra jogar no offline 5 6 Manda um video pra gente Grava rapidinho Pode ser qualquer imagem Qualquer som Não importa Não importa O que importa é a sua opinião Se tiver cachorrinho no vídeo É legal porque as pessoas gostam mais Cachorrinhos Gatos então Nossa! Faz um sucesso! É, e aí mesmo? Então fica de olho aí Daqui a pouco já começa o financiamento A gente realmente precisa da sua ajuda dessa vez, tá? E é isso aí! Valeu! Uuuu! Palhaço! Cara, as tias são as melhores que ajudam, tá? A mãe normalmente não ajuda Mãe não liga Mãe é aquela coisa Ah, tá bom meu filho, fica aí Agora a tia tem aquela coisa de tipo Ah, eu não sou mãe A tia é gente fina, né? É, parceira Parceira, tá ligado? Cara, a gente é parceira Então cara, as suas tias É elas Tá? Já lança a ideia E aí